Comecei a sentir uns sintomas, tô desconfiada, e agora, quanto que eu posso fazer um teste de gravidez? Quer saber? Quer comigo que eu vou te contar? Olá, eu sou a Mônica Romero, seja super bem-vinda ao Maraca dos Pais. Se você ainda não tá inscrito, se inscreve, vem fazer parte dessa família hiper gostosa e aproveita e me segue lá no Instagram também. Tem muitas dicas e tem uns ao vivo que eu lanço lá pra tirar dúvida do pessoal, mas esses são surpresas, eu simplesmente apareço. Vai lá me seguir que você vai descobrir algum. E vamos lá, quando que eu posso realizar o teste de gravidez? Essa pergunta eu não quero calar. E não existe aquela fórmula secreta, na verdade, tá existe, mas vai só pra quem tem os ciclos reguladinho, bonitinho. Agora, quem tem o ciclo não regulado, ciclo que tá bagunçado, eu vou falar dele também depois que eu falar do quem tem o ciclo regular, combinado? Então vamos lá. Se você quiser fazer o teste de gravidez antes do atraso menstrual, você tem um exame de sangue chamado beta-HCG quantitativo. Tem o qualitativo que precisa do atraso e o quantitativo que pode ser realizado dois dias antes do atraso menstrual. Também existem nas farmácias uns testes de gravidez que prometem um resultado seguro antes do atraso menstrual. São confiáveis? São sim, eles são, na verdade, são excelentes, eles são muito bons. Só que, por que que eu não recomendo realizar um teste antes do atraso? Porque você pode ter uma gravidez química, que é quando começa a implantar, mas aí não é viável aquela gravidez e acaba atrasando um pouquinho sua menstruação, mas acaba liberando, como fosse menstruação mesmo, e você acaba não engravidando. Mas teve uma leve, uma pequena produção do HCG. Se você aguardar o atraso menstrual, você não acaba ficando frustrada por conta de um falso positivo, que seria o que? Você, na verdade, estava começando uma gravidez que não foi viável e ela foi eliminada junto com a sua menstruação. Por isso, eu gosto sempre de recomendar, aguarde o atraso menstrual. É o dia do atraso, aí você já tem, além do exame de sangue e beta-HCG quantitativo, pode fazer também o qualitativo. Você pode realizar aqueles exames que eu falei pra você de farmácia, eles são um pouquinho mais caros. E na caixinha, geralmente, está escrito que pode ser feito com qualquer urina do dia. Se você não fazer antes do atraso, tem que fazer com a urina da manhã, ou pelo menos um pouquinho com umas 4 horas sem urinar, tá? Pra ele ter mais concentração de HCG e ser maior a chance. E aí também começa a vir uma outra gama de produtos, né, de teste de farmácia, que com um dia de atraso já tem o resultado. Tem outros tipos, que é esse que você tem que ficar atento, é que perdem de 5 a 10 dias de atraso menstrual. Eles são menos sensíveis ao HCG e você vai precisar esperar mais tempo pra realizar. Então, antes de comprar um teste de farmácia, eles não são todos iguais. Peça ajuda ao farmacêutico pra pegar um adequado pra você. Agora, e quem tem ciclo irregular? E agora? Se você sabe mais ou menos quando é que aconteceu a relação sexual, quando que você acha que engravidou, aguarde uns 15 dias desse período. E aí depois de 15 dias você já pode realizar um teste de farmácia desses mais sensíveis. Ou beta-HCG quantitativo ou qualitativo. A diferença do quantitativo pro qualitativo é a seguinte. O quantitativo vai mostrar a concentração de hormônio, o HCG, no seu organismo. E ele vai dar aquela concentração. Então é um pouquinho mais difícil ler o resultado, mas ele é mais sensível. O qualitativo só vai dar resultado positivo ou negativo. O positivo tá grávida, o negativo não tá grávida. E o teste de farmácia? Apareceu uma linha, é negativo. Apareceu uma linha e uma outra muito discretinha, quase marca d'água, positivo, tá bom? Então mesmo que a segunda linha seja mega, mega, mega discreta, é positivo. Eu tenho um vídeo que eu falo sobre isso, vou deixar aqui no card pra você. Eu espero que você tenha gostado dessas dicas e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.